36 formando concluíram o curso de sargento da Polícia Militar no 2º Batalhão de Caxias. Os sargentos participaram durante 15 dias com várias aulas e treinamentos. Nós tivemos a fase presencial do curso com 15 dias. Tínhamos cinco disciplinas, saúde física, abordagem policial, tiro, ordem unida. E todas essas disciplinas, eles eram submetidos a provas, tanto teóricas quanto práticas. E eles tinham que alcançar a média para serem aprovados. A solenidade contou também com a presença do vereador sargento Moisés, onde destacou o trabalho da polícia. Esse é um momento de satisfação, tanto para quem está concluído um curso como esse, como para a sociedade que fica sabendo que os nossos policiais estão se especializando a cada dia. O tenente-coronel Márcio Silva enalteceu o trabalho da instituição e falou desta capacitação a mais. A gente fica muito satisfeito e hoje a gente está encerrando mais um ciclo de estudo, mais um ciclo educacional aos nossos policiais militares. E a polícia militar, através do governo do estado, ela tem dado a estrutura necessária para que a gente possa manter essa capacitação continuada dos nossos policiais para bem atender o público, a sociedade lá fora. E a polícia militar, através do governo do estado, ela tem um ciclo de estudo.